As etapas iniciais do processamento de salsicha de carne de rã são similares às etapas do patê. Os dorsos de carne de rã congelados são triturados em máquina específica para preparo de CMS, carne mecanicamente separada. Após a trituração, a CMS é embalada e congelada. A CMS congelada é novamente triturada em triturador de carne e colocada no cúter, onde serão adicionados os demais ingredientes da formulação da salsicha, sempre tomando o cuidado de homogeneizar bem a massa. O último ingrediente a ser adicionado é a emulsão de gordura. Deve-se bater a massa até ficar lisa. A temperatura final da massa não deve ultrapassar 15 graus. A massa é colocada em uma enchedora de salsicha. Utiliza-se tripa artificial para revestir a salsicha. O cozimento é feito em estufa, por tempo suficiente para alcançar a temperatura interna final de 72 graus. As salsichas são embaladas sob vácuo e armazenadas à temperatura de 5 graus centígrados. A análise sensorial da salsicha indicou que não ocorreram mudanças no sabor e na textura da mesma durante 70 dias de armazenamento. O acompanhamento da análise microbiológica do produto indicou que o mesmo estava apto para o consumo até 70 dias de armazenamento. Veja agora a fabricação de carne de rã desfiada. Dorsos de rã são desfiados manualmente e a carne desfiada é colocada nos vidros. Em seguida é adicionado um molho contendo os ingredientes da formulação da carne de rã em conserva. Os vidros com a carne de rã passam por um túnel de vapor para efetiva exaustão e são fechados logo depois. Os vidros são colocados no cesto e em seguida na autoclave. A esterilização é realizada em autoclave inundada utilizando a temperatura de 121 graus durante 5 minutos. A estabilidade do produto é verificada por meio de análises microbiológicas e de preferência sensorial. Os testes concluíram que o produto possui esterilidade comercial. Quanto à análise sensorial, o produto obteve boa aceitabilidade. A grande vantagem destes produtos, patê, salsicha e carne de rã desfiada, é que além da agregação de valor a um subproduto do abate de rãs, não existe nenhum produto similar a estes no mercado. O estudo da Embrapa comprova que é possível obter produtos de qualidade à base de carne de dorso de rã. Isso significa um ganho para os criadores de rãs que poderão agregar valor à cadeia da rãicultura. O que é possível obter produtos de rãs que poderão agregar valor à cadeia da rã? A CIDADE NO BRASIL